Olá pessoal, vocês vão acessar a partir do link enviado na lista de documentos essa consulta de restituição do imposto de renda do ano passado e caso não tenha declarado aparecerá o que a forma de nada consta. Então vocês têm que colocar o número do CPF da pessoa, a data de nascimento, as letras que estão aqui, clica em consultar e aí aparecerá a informação de que essa pessoa com esse CPF não entregou a declaração, sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. Essa informação vocês têm que clicar aqui nessa impressora e vai gerar uma forma de impressão. Quando vocês colocam na impressora, vocês podem apertar aqui ó, salvar como PDF e vocês salvem numa pastinha de vocês, do computador de vocês, para enviar também junto com a documentação ao Smart, ok?